Música Fala galera, rádio 100% Jogos de Sinuca Baianinho de Mamá versus Cobrinha Terceira série em andamento Terceira série em andamento 0 a 0 Quem faz 5 leva o montante de 6 mil 0 a 0 Terceira série em andamento Estou aqui no modo gravado Como antigamente Rádio 100% Jogos de Sinuca O canal da Sinuca Raiz do Brasil 1 a 0 Baianinho Baianinho Caio a bola Na Maceota Rio Do Cobrinha 1 Big Brother do patrão Da Rádio Centro Vai pra lá Opa Se manda aqui no canal A vida Não Lá vem a senhora Ah Vem pensamento Meu Deus do céu Se eu não filmo Se eu não filmo Você não acreditaria Que bola Que bola Que bola Do Cobra da Água 2 a 1 Cobrinha 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Mas tem aí Do lugar Que acontece muito isso Do lugar Às vezes o cara Fica na frente Da caçada Para o jogador Falou Dá licença Aí Dá licença Aí O jogador Ficou A força Até hoje Passar na frente Cobrinha Passou um bolão Ali Vamos ver O que que Sucede É Aquele que dormiu Milésimo de segunda Fica sem o dinheiro Baianinho Tendo a chance De empatar a série Quase Que não caía 2 a 2 Malá E Cobrinha Vai no canal Seu baianinho Não é Eu Valeu Vou esperar o dia Mas vou precisar dela Aí Eu vou trouxer Para o baianinho Agora Se for Seu 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 Baianinho Matou Uma bola Ali No famoso Telefone Para tudo que é lugar Ali o baianinho É Bola Olival Não Está uma série Agora está uma A uma Verdade É Agora Eu não mudei a série Eu estou no meio Aqui Dos Dos Youtubers É que bola do cobrinha 3 a 2 cobrinha que bola do cobrinha E seguem os jogos em Cabina Grande Em fevereiro de 2022 Cobrinha vs Baianinho Quem faz 5 vitórias primeiro leva Um montante de 6 mil Baianinho apostando ali E acho que está dando mais de mil na lapada Tem dois montinhos de dinheiro ali Baianinho apostando por fora Uma vez, é verdade gente Uma vez eu lembro que eu estava mal mais um técnico Ele curou uma pessoa deficiente Entendeu? Porque ele pegou no taco, começou a jogar A pessoa levantou da cadeira e foi embora De ronda Meu Deus do céu O Cobrinha atirou na bola e achou que caía Vacilou o Cobrinha Avançou na bola E o Baianinho empatou no jogo Empatou na série Avançou na bola e achou que caía Vamos lá Avançou na bola e achou que caía Vamos lá para a premissão, digamos, de amanhã o termino. Deixa eu ver se ainda está carregando. Eu quero quantos porcentador de bateria tem aqui na direita. Você consegue ver o que está aí? É só um relantar para marcar os assuntos. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. A vez é aquele rapaz aqui que faz o evento rápido. Eu acho que dá 84% de garantização do ano. Já acabou que essa bateria tem um problema. Mas é isso. Ainda está adicionando essa bateria e dando força. É só dois escondidos. Só deve ter encargo. Vai me escapar do padrão, rapaz. Dá bolinha, né? Ah, é. Não podemos esquecer. Vai me escapar do padrão. Dá bolinha que eu não faço. É bem molido, né? Putz, só pode escapar do padrão aqui em Brasília. Em Goiás. Espagandins. Caiu a bola. Baianinho já virou o placar. Pifou na série. Baianinho de Mauá. 4x3. Para o Baianinho. Baianinho vencer essa parada. Fechará a série. Baianinho. Aí, Jaca. Boa, André. Não sei não. Viu de jogar na nu? Tá bom. Mas o Jarbas tá aqui fazendo. Deixa eu ver no motorinho. É. 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 Tranquilo, Alain. Bom descanso. Bom trabalho lá. Tá bom? Nunca pode ser esquecido, né? Bom descanso. Tá bom. Passar dinheiro lá no mercado. Valeu. Pra passar. Hoje que a gente fez uma entrevista aqui com o Noel. Não é as dúvidas. Tá bom ver se está disponível. 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 Chegando. Que lugar bacana que você está em bastante. Parabéns, cara. Ah, não. Não, não. Que que o banho vai aprontar agora? Acho que ele vai trancar e fechar na série pra cima do Cobrinha, viu gente? Caiu a bola do Baianinho. Fechou a série. Terceira série finalizada 5 a 3 pro Baianinho de Mauá. Tchau, tchau.